Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Factory E bem, já começamos com os bichos a destruírem coisas Pessoal, eu vou ter que pôr tortes, eu vou ter que pôr tortes aqui, tá? Porque senão os... Eu já sei, mano, eu já sei que os bichos vão querer destruir... Olha isso, mano! É que os bichos ficam a entrar dentro da fábrica e ficam tudo muito louco Mano, é muito estranho, tipo, os bichos às vezes ignoram os espaços e não ignoram as tortes, ó Pessoal, você não vê esta parte aqui? Que tem entre um e o outro? Bem, os bichos às vezes vão e entram por aqui e vão destruindo tudo e mais alguma coisa Vocês não vêm entrar por destruindo, mas vão destruindo tudo e mais alguma coisa E bom pessoal, no último episódio a fábrica estava basicamente a morrer porque o carvão estava a acabar Então, eu já vim cá minerar esta parte de baixo, esta mina de baixo aqui no carvão E fiz uma ganda muralha até para cá para baixo E eu comecei a aplicar a técnica de fazer o seguinte Pôr muro e aí deixar que os bichos fiquem barrados no muro e enquanto isso as minhas tortes vão disparando Não estou com você, não sei se eu sou mais capaz de conseguir barrar isto que é uma grande muralha E eu posso até duplicá-la, manter aqui as situações, ó por exemplo, esta parte reta Eu posso duplicá-la, né? Eu posso deixá-la duplicada, manda? Deixá-la muito ao pé Muito ao pé, tipo aqui, até cá abaixo Mas bom pessoal, neste episodio o que nós vamos fazer, eu já tive aqui a fazer todo esse processo, o carvão trouxe para aqui a esteira e tudo mais, o carvão trouxe com mineradores nível MK2, também daqui já atualizei tudo para vir tudo para aqui, já temos bastante carvão né, que agora o carvão está meio escasso, e depois, mano, talvez até melhor o comboio porque o carvão está a faltar mesmo, ah não, se bem que este aqui foi destruído pelos bichos, mano, como é que o carvão está a faltar sendo que o comboio está aqui, mano, vai para lá, vai para lá, antes que o carvão acabe mesmo, bom, agora estamos a faltar mineradores, mano, não tenho mineradores aqui, ok, vai, mete um posto aí e pronto, já serve, ok, mas aparentemente pessoal, há um problema, os insessores, eles são muito lentos, eles neste momento estão muito lentos, então o que é que eu vou fazer, eu vou substituí-los por estes minilador, minilador, e bom, com isso, talvez melhor bastante a situação, porque causa cá um problema, isto aqui é muito problemático, a entrada de produtos no comboio está muito lenta, ela está simplesmente muito lenta, ela tem que acelerar esse passo, ok, eu também vou colocar isto aqui de turno, desta maneira, iap iap iap, e lá estão os bichos a atacar, ok pessoal, isto não vai dar certo, 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 porque, porque eu preciso de mais, de dois espaços, para colocar dois destes, para poder retirar e colocar dentro do comboio, senão isto não vai dar certo, então, vou ter que desmontar isto, vai desmonta, desmonta, e desmonta, e assim, eu vou ter mesmo que fazer isto, ok, vou só apanhar aqui um bocado de carvão, e levar o carvão para cá, trazer o carvão para cá, para este lugar aqui, para o carvão, para o carvão, para o carvão que eu sumido, é para o depósito de carvão, ok, apanhei um carvão, e agora, vamos tirar isto aqui, e agora vamos fazer a nova regra, que vai ser assim pessoal, uma entrada, uma saída, e uma entrada, pronto, isto aqui já é tipo a nova regra, agora vamos pôr tipo aqui, né, vários, vários, peraí, vamos abastecer um comboio enquanto, enquanto eu não cabo isto, ok, então agora vamos pôr aqui todos os, vários separadores, né, e depois as esteiras, com o underground aqui para vir para cá, yep, yep, pronto, ok, agora, vamos começar a aplicar a nova regra, pôrmos aqui, e pronto, vamos pôr tirada, e saída, yep, e agora podemos pôr aqui um baú, pronto, já vai fluir, na verdade, este aqui está tirado, né, mano, eu não quero aqui a tirar, eu quero tudo a colocar, yep, tudo para colocar, tudo para colocar, bom, agora, pessoal, agora é só fazer isto, em, em toda esta área, em, 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 em tudo isto, opa, peraí, ok, pessoal, já está, já fiz aqui, tudo, tudo, ah, falta, na verdade, seis, ok, e pessoal, mesmo, eu acho que mesmo com isto, não sei se vai ser suficiente, o carvão, é, eu acho que não vai ser suficiente, isto aqui não vai ser suficiente, para conseguir abastecerem a nossa produção de energia elétrica, porque, ela realmente é muito grande, olha o tamanho disto, isto aqui é, que eu vou, realmente, transformar-se num exagero, eu agora pus bastante carvão manualmente, mas não tem lá muito carvão, não, então, eu, provavelmente, vou ter mesmo, que, opa, peraí, estou precisando underground, ou os bichos estão a destruir alguma coisa, se os bichos estão a destruir alguma coisa, não, 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 e sim, pessoal, enquanto eu estava em off, a resolver este problema, Mano, a fábrica chegou a desligar, a fábrica chegou a desligar, eu tive que pôr carvão manualmente para a fábrica não realmente ir à viola, porque se a fábrica é desligada, mano, mais nada funciona, mais nada, porque tudo usa energia elétrica, mesmo que não seja, por exemplo, as fornalhas, elas vão parar, não por causa de que elas não usam energia, ou seja, não é por causa da energia disso, é por causa dos insessores que usam energia que vão fazer isso, que vão trabalhar, né, e vão pôr o oitano lá dentro, o ferro de ferro lá dentro, então sem isso, tchau, já foste, então fábrica vai à viola, ok, então peraí, os bichos estão a tomar a tacar aqui, e mete a touch aí, e o pior é que pessoal, acaba a munição, isso é o que é o mais chato, mano, a munição acaba, é o mais chato, eu tenho que começar a pôr Torres Aleias, para não precisar de mais, de fazer mais isso, de munição e não sei o que, que é muito chato, ok, mano, vou pôr aqui, e assim, as minhas defesinas são uma bagunça completa total, ok, peraí, agora vamos pôr aqui, umas minhas mineradoras MK2, opa, peraí, aqui não, aqui tem que ser a mineradora MK2, só que, se é assim, eu não consigo, transferir, mudar para cá, o carvão, vou ter que mandar por aqui por baixo, e mais nada, yep, vamos retirar esta parte de cima, ah pessoal, também eu construí, eu fiz na mão aqui, um machado barra, um machado barra, um machado barra picareta, de Brass, Brass, sei lá, não se chama isso, como é que se fala isso, ok, vamos pôr aqui, então é muito mais rápido, e dura mais, vou ver aqui, o Brass, ele tem 6500 de duração, e nível 10 de damage, 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 e o outro tem 8, o Diaz tem o nível 8, e de duração tem apenas 5000, e ep, então tipo, é muito melhor, o que eu tenho agora, ele tira bem mais rápido, todas as, questões e tudo mais, é porque no Vanilla, pessoal, só há, só há até o Diaz, só que com os mods, há muito mais, então pronto, ok, agora sim, a gente tem bastante carvão, mano, agora sim, está a haver carvão, agora sim, fala-se em carvão, mas mesmo assim, pessoal, eu não sei se, esta reserva, esta, não necessariamente esta reserva vai durar muito, mas, ah, talvez, mesmo assim, estes, estas sobras, destas duas reservas, não dê conta, de abastecer a fábrica, eu, eu, provavelmente, vou ter que, vou ter que buscar, outra reserva, só que, agora, aonde é que eu vou, eu vou fazer isso, tipo, não há mais carvão em um lado nenhum, ok, peraí, vamos por aqui, deixa-me só por aqui, mais municione, e, bom, onde é que está, mais carvão, ok, aqui a gente tem 10 milhões de carvão, aqui em cima a gente tem, mais 10 milhões de carvão, só que, mano, é muito longe, olha, olha a distância, é muito longe, opa, peraí, os, opa, os bichos estão a destruir umas travas todas, néps, 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 enfim, eu vou te ir lá a reparar, pessoal, senão, senão, não, senão vou continuar a protetor, de munição, a roda e não sei o que, eu não quero isso, bom, agora vamos para o dipple, e só falta ter acabado de usar o carvão, não, ah, ufa, não, destas não acabou o carvão, até pro pessoal, é deste carvão, mano, o carvão é usado para quase tudo, mano, ele é usado para aqui, para esta, para esta área, ele é usado para abastecer todas estas linhas de produções, abastecer também aqui, ou seja, este aqui consome bastante carvão, e quando eu começar a fazer estes processamentos, este aqui, ó, este aqui, pessoal, quando eu começar a fazer eles, os zingotes e tudo mais, mano, isto aqui usa pedaços que tem coisas com carvão, ou seja, ou seja, eu vou precisar de carvão, para produzir ferro, é, é, o carvão é uma coisa muito consumida, mas muito consumida, só se eu passasse a usar petróleo, para, para abastecer aqui o, ah, não, é, de combustível, não, sobretudo a energia elétrica, porque, ah, eu vou, ah, eu vou, ah, eu vou, ah, eu vou só estar mandando para utilizar energia elétrica, pessoal, senão vou começar a me alixar, porque, e, já agora, nuclear não rola, por causa que não tenho kit científico 3, aqui, ó, até que energia nuclear exige bastante, ó, existe, exige mil kits, é muita coisa, então, é para esquecer energia nuclear, e também é para esquecer um bocado o tipo de energia, porque para é um solar, é preciso muito para a energia que a gente consome hoje em dia, e, ia ser muito recurso só para isso, ia ser muito recurso só para isso, bom, então agora, ah, porque que está a faltar tanto safariite, mano, está a faltar boia safariite, se este combo aqui está parado, ok, eu vou já alterar isto aqui, pessoal, tenho que já alterar isto, opa, espera aí, os bichos estão mandando cá mais, então, tenho que ir buscar mais tarots, onde é que está aquele baú, mano, onde é que está aquele baú, não estava por aqui, está lá mais de cima, aquele baú que eu pus, quando tive que usar shit, para salvar a sério, ok, então vamos lá, vou apanhar aqui, umas tarots, vamos pôr aqui outras, e a munição, espera aí, mano, a munição acabou, ah não, estava a ver como a munição tinha, ok, então agora, a maneira é um pouco de mineria de safariite, mano, porque é que não há mais mineria de safariite, o que, isto está muito estranho, pois é, pessoal, é que no último episódio, eu estive ali a tratar, e agora vamos, vamos finalizar, o nosso trabalho, lá em cima, nas minas de safariite, e se calhar, se não for suficiente, eu vou ter que ir buscar, vou ter que ir buscar a outra mina, eu podia pôr dois comboios da mesma mina, ou ir, ou ir buscar outra mina com outro comboio, assim, são duas opções, bastante, ah, válidas, vamos, ok, espera aí, os bichos destruíram-me aqui, a retirada do safariite, do safariite, do safariite, não, do safariite, agora, do safariite é que não há mesmo, e por causa disso, a fábrica é basicamente para, mano, a base para mesmo, de funcionar sem ferro, é um bocado complicado, então vou ter que ir buscar, lá, vou ter que ir lá, fazer todo o trabalho que é para fazer, no caso é qual, mano, os bichos estão atacando-me aqui, mano, os bichos atacaram-me aqui com toda a força do mundo, mano, que é isso, vem uma horda, alguma ganda horda, ok, ah, mano, tem mais, tem mais minério aqui, não tem mais minério, não, tem mais petróleo aqui, então aqui é provavelmente o pessoal, vai ser onde eu vou, vai ser onde eu vou, extrair mais petróleo, ok, vamos só pôr mais munição nas todas, porque, porque sim, aliás, vou encher isto tudo de munição, mano, antes que, o, antes que eles fiquem sem munição para destruir os bichos, ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, peraí, lá estão, lá estão, lá estão os bichos atacando, enfim, agora vamos ver cá em cima, né, que já está cá em cima, mano, porque é que eu acabei de dizer isto, isto não foi sentido, enfim, ok, então agora a gente já, pessoal, a gente já tem aqui as coisas, quase as coisas todas, agora vamos pôr o, as mineradoras nível 2, e eu preciso também trazer para cá o açufúrico, senão já estou a ver que isto não vai rolar nada, isto é que não vai acontecer nada, então, bom, para trazer açufúrico para cá, eu vou precisar de cânimos, muitos cânimos, bom, onde é que está o açufúrico? Acho que está lá embaixo, deixa-me cá ver, ok, o açufúrico está aqui, e é, o açufúrico está aqui, então agora eu posso arrancar daqui, que vai lá para cima, eu posso arrancar daqui, ou daqui mesmo, é que tem uma bomba só para se trair, acho que vou arrancar daqui, pessoal, acho que vou arrancar daqui, e agora vou, vamos puxar aqui um pouquinho, vamos, oh, sério, mano, que eu pus um errado, um errado, opa, bom, agora lá vou ter que ir lá para baixo, ok, pessoal, estou aqui, já estou aqui embaixo, e agora vamos lá fazer correção, vamos pôr aqui o cano, o mais um para baixo, nem porque não estava a chegar, agora já chegou, e pronto, agora é só ficar a fazer, é só ficar a clicar com o botão esquerdo e andar, pronto, já é mais que suficiente, quer dizer, aqui não, porque ele bate na maldita esteira, pronto, ok, agora sim, agora sim dá para andar por aqui, de boa, se bem que eu acho que esta área aqui, não dá para passar um cano por aqui, mas eu depois vejo isso, mano, eu depois vejo isso, quando eu vou preencher aquilo, acho que vai demorar mais do que eu pensava para preencher aquilo, para preencher aquilo, ok, agora vamos subir, vamos subir, vamos subir, e subir, e subir, e subir, e subir, e, pessoal, a esta altura, o vazamento, que é mais ou menos a pressão do cano, já está muito baixa, então mais ou menos assim, por aqui, mais ou menos aqui, eu devia puxar mais uma bomba de pressão, senão isso não vai lá nenhum, esta estação está tão grande, mano, esta estação está bué grande, realmente eu acho que foi quase que um exagero, de fazer isso, por uma estação desse tamanho, enfim, acho que vou por aqui, na verdade, vou por aqui, e agora post, onde é que está o posto, mk2, aqui ó, posto mk2, e pronto, ok, às vezes temos mais muro, não quer nem saber, vamos só pôr mais uma turret, e mais outra turret, e mais municione, e pronto, agora vamos lá para cima, bom, acho que agora já está com uma pressão boa, o cano de ácido sulfúrico, porque vai ter que jogar bastante ácido sulfúrico, para aumentar as mineradoras de mineria de safari, as mineradoras em si, ok, então vamos apanhar estas turretes, que esta turret está mais velha que o meu tetra-avô, que está morto, ok, então vamos lá, vamos pôr então aqui um cano, como eu já expliquei para vocês, pessoal, não esqueçam de ver as vezes anteriores, playlist no link da playlist na descrição, e, nesses vezes anteriores eu expliquei como é que isto funciona, mas basicamente é só, para vocês conectarem um cano a uma destas mineradoras, e já, já liga, já vão ter a sua fúria, para uma linha inteira de mineradoras, para uma linha inteira destas, depois só tenho que ligar esta outra linha, e já abasteço duas linhas de uma tacada só, e pronto, já tenho tudo o que eu quero, já tenho o alçofúrico, vamos puxar para cá, para cá, e vamos puxar mais para cá, vamos puxar isto daqui, e agora vamos pôr, até uma boa pressão aqui, e agora, um cano para cá, e um cano para cá, e para cá, pronto, pronto, ok, agora vamos pôr aqui um poste, e outro poste, e outro poste, pronto, agora já tenho energia, o alçofúrico já vai fluir, agora já vamos ter alçofúrico nesta linha inteira, e nesta linha inteira, e nesta linha inteira também, agora só voltando nesta outra linha inteira, ok, e a partir daqui pessoal, eu vou também arrancar o alçofúrico para a outra mina, a partir deste ponto aqui, vamos lá, vamos vir para cá, e vou puxar mais de canos subterrâneos, e canos da superfície também, vamos lá, vamos pôr aqui alguns, ok, apesar já tenho aqui alguns, já tenho aqui uns 300 aqui, e agora vamos trazer para cá, ok, vai ter que ser nesta linha, e pessoal, como esta linha não se conecta com esta linha, eu vou ter que pôr dois canos, se não, não dá, porque as vezes não se conectam, antes esta mina era maior, agora já nem é, mas às vezes tem sim partes de minério infinito no canto, é raro, mas acontece, ok, vamos pôr aqui mais uma luz, para eliminar bem, para vocês virem bem, eu também, e agora vamos pôr aqui, e agora vamos pôr aqui, para conectar aqui, pronto, e agora mais uma última vez, para cá, para chegarmos aqui, na última linha de Saffer Eats, ok, e pessoal, isto está até bastante cheio, agora o que é que eu vou precisar de fazer, exatamente, remodelar ou, enfim, colocar as novas esteiras por cima das antigas, porque isto está tudo errado, está tudo errado, vamos pôr aqui, porque senão isto está muito, isto está muito, pessoal, a lógica que isto está muito mal, muito mal, vamos mudar isto tudo, enfim pessoal, vou atualizar todas estas esteiras e eu já volto, bem pessoal, eu já não estou mais de brincadeira, sério, estou farto disto, mano, eu pus, olhem isto, isto aqui está tudo cheio de munição, vou começar a fazer isto, já que eu tenho tanto recurso assim, vou passar a fazer barreiras impenetráveis de trilhões de turrets, porque quanto mais turrets, mais rápido os bichos morrem, e menos munição até gastas, mais ou menos assim, bom pessoal, já está, finalmente, fiquei para aí 20 minutos aqui, porque, assim, enquanto estava aqui a converter, a minha vitória ficava cheia, aí eu tinha que esvaziar, aí depois eu precisava de tal coisa, tal coisa para poder, de tal produto, tal, tal circuito, algo assim, que eu precisa para fazer isto, ou tal aquilo, ou tal aquilo, e pessoal, depois também eu tenho uns baiters, mano, nossa senhora, eles fazem com cada ataque, que tipo, tiram-me do sério, mano, tiram-me do sério, eles fazem com cada ataque, que ainda há pouco veio uma horda do diabo aqui, para aqui, e eu tenho que reforçar com tudo, senão eles vão rebentar com tudo aqui no sul, e, adivinha a pessoa, ó, já está a faltar a energia elétrica, e não, não é por causa do carvão, é por causa que eu vou precisar de aumentar a minha proteção de energia elétrica, então, aumentando a minha proteção de energia elétrica, consumo mais carvão, e eu vou ter que buscar, mano, eu acho que eu vou ter que buscar mais carvão, mano, eu não estou a ver outra solução a não sair buscar mais carvão, tipo, este carvão aqui, pessoal, acho que no futuro vou ter que ir rapidamente buscar este carvão, acho que está antes mesmo do científico 3, mas, bom, eu espero que agora já esteja resolvido o nosso querido problema do... do Safferit, e agora vou botar também mais munição, e munição também é um problema, tá, porque o ácido, epá, essa munição é muito cara, e, epá, a minha munição de reserva está mesmo, é para baixo, está mesmo a acabar, e, é que ela que eu usei de chito, mano, pfff, está lá, ficou lá atrás, e está a começar a acabar, mano, e se ela acaba mesmo, opá, ou eu faço mais, ou eu começo a fazer, está fazendo desesperadoras, para conseguir mais munição, tipo, desvio todo, todo o foco de ferro e de aço só para ela, ferro não, porque o ferro é usado no aço, não no... Mano, olha, olha isso, mas nós acabamos de destruir todas as tablas que não tinham proteção, olha isso, olha isso, mano, olha essa horda do diabo aí, meu Deus do céu, eu vou ter que reinforçar isso aqui, pessoal, senão eu estou morto, senão eu estou morto, a minha fábrica vai à viola, não tem como, olha isso, olha a quantidade de bicho, e, tipo, é muito, o... a evolução dos biters, ela é muito despropulsionada quando vocês colocam os mods, olha isso, olha isso, olha essas duas waves, é inacreditável, é inacreditável, é inacreditável, é inacreditável, e, tipo, eu ainda não tenho tanque, mano, eu não tenho tanque de guerra, eu não tenho tanque de guerra, eu não tenho tanque de guerra, eu não tenho, os battles estão quase a 90% de evolução e eu não tenho tanque de guerra, tá, eu até, se eles verem desta maneira, eu até consigo matar tudo, desde que a munição não acabe, né? Espera aí, eu vou precisar mais munição, mano, Tá munição, tá aqui a munição, pronto, tá aqui a munição, tá aqui a munição. Pessoal, eu sei, eu sei, eu sei, os biters são parte do desafio do jogo, mas, epá, eu estou a começar a ficar afim de acabar com eles, mano. Como é que vocês querem que eu continue a série com isto? Com isto? Tipo, isto não me impede de continuar a série, mano, eu fico uma hora, eu gravo uma hora de vídeo, meia hora é só meia hora a falar sobre o problema dos biters, mas, outra meia hora é só resolver o problema dos biters, hoje eu não faço mais nada a não ser olhar para a seleção dos biters. Bom, agora que o problema do Safarite, entre aspas, deve estar resolvido, que acaso não esteja somente outro comboio, e aí sim, vai ficar lindinho, não deve haver problema mais nenhum em relação ao Safarite. Agora, em relação ao resto, que agora eu ia fazer isto, epá, mas eu estou a começar a ficar preocupado, não? Eu estou a começar, não, sabem que agora, neste momento, eu tenho que produzir mais energia elétrica, exatamente. Mas eu estou a começar a ficar preocupado com uma coisa, pessoal, com os ataques dos biters, e a possível esquecer de munição. Porque assim, se eu ponho 100 munição numa turret, e ponho uma linha de 1000 turret, muita coisa, os batas vão lá e vão destruindo parte por parte, porque ou acaba a munição numa turret, ou não acaba, e se não acaba, os bichos só vão lançar uma ordem imensa, 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 porque o que é que os bichos... Oh, pá, oh, lá todos estão indo, tipo, estas torres do sul aqui, que não tem proteção nenhuma, e são poucas. Olha lá, lá vem. Mas, pessoal, o que é que os bichos fazem? O que é que os bichos fazem? Eles constroem várias bases, mais ou menos no mesmo local, e é por isso que tem, tipo, partes que tem muita base de bichos. Por exemplo, aqui tem boias bases, mas aqui, tipo, não tem nenhuma. Mas aqui tem boias bases, e aqui também tem uma boa concentração de bases. Aí o que eles fazem? Eles juntam para aí umas 3, 4 bases, aí uma só, lançam grande ataque, e destroem a minha defesa. Só se eu fizer uma defesa impenetrável, tipo esta. Só que aí, esta parte não é impenetrável, porque como a horda deles é concentrada, vem uma horda concentrada neste ponto, por exemplo, neste ponto aqui, eles destroem isto tudo, e depois vão morrendo, né? E depois é só lançar outra horda e outra horda, e ir furando e destruindo as minhas defesas. Depois que eles furarem uma parte inteira, eles podem passar e entrar por esta parte, e ficar a destruir tudo o resto. Neste caso, isto é uma fortaleza, é que eles não põem o pé, é que eles não põem o pé. Mesmo que eles lançassem, tipo, ganda, oh, 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 mesmo que eles lançassem isto aqui tudo contra mim aqui, as minhas tortes provavelmente iam ser destruídas, e os gajos iam avançar cá para dentro, e eu morrer para aqui, caso eu não interferissem, mas eu costumo interferir. Agora, isto aqui, já é ridículo, mano. Olha, 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 olha isso, mano. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bases, definidas por não sei quantos miocões das quantas. E, tipo, tem boias bases, mano, tem boias bases. É só olharem, é só olharem a quantidade de vermelho que tem por aí, mano. É muito, é, tipo, muito vermelho, é muito vermelho. Então, tipo assim, se eu quero focar em construir, se eu quero focar em construir, eu não posso estar a ficar nos bytes. Por exemplo, eu estou aqui a construir, tá, pessoal? Estou aqui a construir isto. Se eu, se eu estou lá a construir isto, e de repente vem um ataque, porque, por exemplo, aqui, pessoal, os bichos não atacam nesta parte. Hum, por que será? Porque não gera poluição. Tipo, esta parte aqui não tem nada que gera, não ser a estamina. Só que aí os gajos nos ignoram. As bases estão construídas e vão para a mina. Porque é o que produz poluição. Então, os gajos atacam a poluição. E só. Então, quando isto começar a produzir poluição, nossa senhora, todas as bases que estão aqui em volta, vão todas começar a lançar ataques. Todas. Todas. Porque, como elas estão muito bem distribuídas e espalhadas pela região, ou seja, ou eu acabo com elas, só que aí se eu for explorar esta área, vai, tipo, aparecer mais base. E aí os gajos vão continuar o nosso ataque. O ataque deles. Ou, constroem mais bases aqui perto. Por que eles constroem bases perto? Pessoal, olha isto. Eles constroem uma base bem aqui, estando vinho em folha, e esta base aqui também de vinho em folha. E eles constroem duas, duas logo acima de cada só. E agora, olha, olha eles arrebentarem a minha defesa. Eles já destroem a parte mais fraquinha, e passam pelo muro à vontade, mano. O muro é, é tipo, fraquinho. Tem um muro nível 2? Tipo, tem. Mas ele usa aço, mano. Nossa. Isso ia dar tanta bosta, se eu fosse fazer um muro com um aço. Portanto, o aço ia acabar nos chulhos. Se o aço está, começa a ficar escasso, por causa da falta de ferro, imagina, se a gente tivesse um consumo em massa por fazer muro. Epá, não ia dar, mano. Não ia dar. Não ia dar. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou tentar continuar, tá? Vou tentar continuar esta série. Eu vou tentar, porque eu nem cheguei na parte mais fixe, mano. Tem como, tem como, tu tem como transformar-se de homem de ferro, mano. Tem armador de homem de ferro neste jogo. É uma loucura. É muito fixe esse tipo de coisa. Olha, olha aqui, pessoal. Olha aqui. Armador de homem de ferro. E esta armadura é tipo, OP, 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 OP. Só que vai demorar séculos para eu conseguir fazer isso. E se eu ficar aqui com os Byterns, epá, esquece, mano. Esquece. Se eu ficar aqui com os Byterns, se eu ficar a perder tempo com os Byterns, esquece. Nunca mais vou jogar lá. Nunca mais. Porque os Byterns não são parte do desafio do jogo. Mas é do Vanilla. Não. Do mod. Porque o mod adiciona tanta coisa para tu fazeres que, tipo, em vez de estender o jogo em todos os aspectos, ele meio que desdobra o jogo e torna-o muito desbalanceado, como está neste caso, né? Por exemplo, porquê que os Byterns já estão em 86% de evolução, sendo que eu ainda nem tenho maldito o kit científico 3. Sendo que no Vanilla, se tu fores, se fizeres jogar bem, se conseguires jogar bem, e fazes até uma fábrica que tenha que ser eficiente e seja rápida, não foque em produção, como eu estou a fazer, mano, que eu estou a fazer foco só em produção. Mano, eu estou a focar, bué, em produção e não em avançar no jogo e sim em produção mesmo. Até porque atualmente já tinha o kit científico 3 ou algo assim. Mas é bom com estes modos vocês ficarem na produção. Só que assim, como os Byters são parte, os Byters são parte do seu filho do jogo e eles geralmente só têm mais ou menos uma área e mais ou menos uma determinada linha de evolução. Só que ela é a mesma em comparação, ou seja, por exemplo, um Byter eles têm uma linha de evolução. Uma linha de evolução, por exemplo, tomar x tempos junto com tal coisa que tu provavelmente vais fazer era para eles evoluírem. Aí tu fazes essa tal coisa no Vanilla. Só que se é isso aí, se instales os mods e ficas tipo um dia inteiro no jogo mais de 24 horas ficas 28 horas, quase 29 horas e ficas 30 horas a construir uma fábrica que ainda nem tem que esse tipo 3. Pronto, dá nesta bosta, dá nesta bosta. E pessoal, eu pus, eu pus as configurações, disso o jogo antes de iniciar esta série, as configurações dos Byter no mínimo. No mínimo. Ou seja, as bases geram o mínimo possível de Byters e existe o mínimo de bases possíveis inicialmente e ainda tem outro fator que é quase não há bases, os bichos não produzem, ou seja, os bichos são muito lentinhos e também a evolução deles é muito mais lenta. E mesmo assim, eles já estão 86% em apenas 30 horas. Aqui aliás, em 30 horas, mano, em 30 horas eu encerro uma fábrica, mano, e a esta altura aparelho já estar perto de lançar o foguete se eu fosse do Vanilla, mas não, eu nem tenho um kit científico 3 aqui. Então pessoal, eu fiquei com duas opções. Ou eu, faço mais shit e faço tipo, sei lá, pego uma munição uma munição radioativa porque tem munição de urânio. Onde é que está? Deixa-me cá ver, deixa-me cá procurar, deve estar por aqui, pessoal, a nossa munição, existe munição de urânio. Onde é que está? Por exemplo, aqui está o processamento de urânio, ou aqui, pessoal, munição de munição de urânio. Nós temos aqui uma munição mesmo, um cartucho de urânio. Isso é tipo, é OP, isso aqui é muito OP, mano, isso aqui é muito OP, isso tem 24 démentes, juntando ali com os bónus que eu tenho atualmente, tens 28 démentes, 28 de démentes, mano, 28 de dano. Esta atual aqui tem 8, 9, 9 e meio, a minha atual tem 9 e meio. Juntas tanto, com as tardes já não estou um pouco dando mais. Ou eu ponho essa munição para cada cartucho matar uma horda inteira, ou, vou fazer o mesmo cheat que eu fiz aqui, para ajudar isto, ou sei lá, eu faço cheat para não apagar os baiters, mas, porque existe uma barra de cheat, que é, se eu não me engano, é qual era essa aqui, já não lembro qual era que funcionava, que diz, olha, os baiters agora não vão mais expandir, ou seja, a partir de que destróis uma base, é uma base a menos para os baiters, ou seja, vamos imaginar, é aqui neste mundo que eu já descobri, que é o jogo que fornecer proceduralmente, ele só processa o mundo que tu já descobriste, é por isso que, por exemplo, quando eu fui avançar aqui não havia base de baiter nenhuma, porque, é o seguinte pessoal, eu vou passar aqui a explicar mais detalhadamente essa parte, o mapa, ele é procedural, ou seja, toda a parte que eu vejo, não está construída, mas a parte que eu ainda não vejo, ainda não foi construída, ou seja, se vocês mudam alguma coisa, nas configurações do jogo, durante o jogo, com um cheat ou algo assim, que modifique, por exemplo, no início do jogo, eu pus quantidade de minério alta, ou muito alta em cada mina, se eu mudar isso para muito baixa, quando eu for explorar mais área, as minas vão ficar, vão ser muito mais pequenas do que as que eu explorei primeiro, porque o mapa é procedural, o seu CPU vai processando o mapa, conforme tu vais avançando nele, é por isso, por exemplo, como eu tenho a taxa de frequência de base muito baixa, quando eu for explorar uma nova área, há poucos biters, vai haver pouquíssimos biters, a partir daquele ponto que eu chegar lá, aqueles biters vão começar a se reproduzir, se tu não explorar o mapa, eles não vão se reproduzir quando estão na área de fora, pelo menos, se eu não me engano, alguma coisa assim, talvez seja errado, pessoal, se vocês virem que, sei lá, se eu estou errado, se eu estou errado, pela minha experiência neste jogo, é assim que funciona, porque foi sempre assim que eu fui ver, agora, sei lá, depois, pessoal, não é que o jogo também deve dizer isso, como é que os com baiters comportam-se, mas eu sei que o mapa é procedural, isso é facto, e deve ser mais ou menos nessa maneira que você na taxa, porque eu não acredito que os biters, que eles estejam a evoluir e a expandir, e a expandir a quantidade de bases, num ponto onde eles nem existem, porque aqui não existe nada, tá? Vocês são isto de preto, então, isto é mesmo de preto, não existe nada aqui, o vosso exemplo, eu não percebo nada desta parte aqui fora, só quando o radar alguém descobri lá, e ir lá descobrir alguma coisa, porque se o mapa é infinito, não tem como, é impossível, a partir de portas torna-se impossível, qualquer computador do mundo, que alguma vez nós conseguimos inventar, consiga processar a quantidade de dados, para conseguir processar, o gráfico do jogo, infinitamente, porque se o mapa é processado, por exemplo, é processado no Minecraft, quando vocês andavam no Minecraft para a frente, vocês viam outra parte do mapa, então o vosso processador começava a processar e criava esse mapa, esse mapa não existia, enquanto vocês não vão lá, esse mapa não existe, e é a mesma regra para qualquer meu jogo com mapas procedurais, tipo, tem jogos, tipo os grandes estratégias, jogos estratégicos, geralmente, tens o mapa todo, já feito, agora, mapas procedurais, que são mapas infinitos, pronto, mas pessoal, mas bom pessoal, epá, está aqui a minha explicação, e eu vou encerrar tudo por aqui, não se esqueçam de deixar lá que se deixar um vídeo, de, após, não me esqueçam de subscrever no canal, dá ativar o sininho, caso que não recebo as notificações, comenta abaixo dos comentários, partilhar as redes sociais, esqueçam de mais o meu canal, e é isso pessoal, no próximo episódio, vamos ver o que é que a gente vai fazer, se os bichos, realmente, realmente, começarem a atrapalhar muito a minha vida pessoal, eu vou, sei lá, eu acho que ou paro eles, ou coloco aquelas munições lá, mas acho que vou tentar parar eles, se eu não conseguir parar eles por cheat, por acaso, eu não conseguir achar os dados do cheat, usar o código no cheat, eu passo a fazer só, passo a fazer aquela munição, isto pessoal, é para o bem na série, é para a série continuar, senão, eu vou voltar a me cansar de Factory, nunca mais vou jogar Factory, pronto, aí a série ia acabar, e não ia vir outra série, não, a menos que eu, epá, eu estou até afim de começar, uma outra coisa, que é um, que é um desafio pessoal, no Factory, que é ou o ativement, ou com tentar conseguir o ativement, este ativement aqui, de conseguirem 8 horas, a lançar um foguete, isso no Vanilla, obviamente, e eu não posso usar motos, então pronto, e segundo, de, de fazer um desafio, a base muito seguinte, mano, que é pôr os, o mapa, o mapa, o nível do mapa, o nível dos Byters, tudo no máximo, tudo no máximo, e tentar fazer uma fábrica com isso, porque se tem isso tudo no máximo, epá, é tipo, nasce numa ilha, e tem tipo, um mar à volta, eu vou até, eu vou tentar mostrar para isso, pessoal, peraí, ó pessoal, é isso que eu estou a falar, vocês vêm aqui, na aba de recursos, não é recursos, não é, onde é que está, quase aqui, está aqui, aaaaaa, onde é que está, o pessoal está aqui, tem que, tem que ir a configuração dos inimigos, eu, na outra, no meu save, eu pus assim, ó, pus basicamente, tudo no very low, tudo muito pouco, eu só não pus nenhum, aqui, tem a emoção, não tem a emoção nenhuma, que aí, não existe biters no jogo, e tem pessoal que joga assim, já vi séries, pessoal que faz séries de jogos assim, de jogo assim, que é tipo, não tem biters nenhum, eu talvez até devia ter, tivesse posto isso, só que eu queria mostrar, um pouco para vocês, o que é que era, ser um desafiozinho, de, com os biters, mas pronto, eu acho que eu vou acabar, por retirá-los, e quem sabe, depois volto a colocá-los, mais para a frente, tipo, retirá-los mesmo, pufa, retirá-los, ou, e depois mais para a frente, começar assim, as briguinhas, porque, pessoal, mais para a frente, muito mais para a frente, é pá, depois eu devo começar a perder piada, porque aí, eu já tenho tipo, armadura ou homem de ferro, e tudo e mais alguma coisa, só vou lá, estalo os dedos, e acabo com os bichos todos, porque no futuro, tem até bomba atómica, e essas coisas todas, já aqui, não tenho nada, não tenho nada para combater os bichos, não tenho como ficar no militar, sequer, porque eu não tenho recursos, eu precisava de uma trégua, eu precisava, olha, baita, vamos fazer uma trégua, você não me ataca, contra-se estímulos, é isso que eu precisava de fazer, mas, não dá, até porque, eles também, eles metem isso no meu caminho, mano, eles gostarem de bases, bem onde eu vou construir alguma coisa lá, mas, bom, pessoal, estou a falar de, pôr isto aqui, very big, very high, meter isto, tipo, tudo no máximo, me dar a gerar um mapa, e aí, pronto, não precisa sair num mapa, de loucos, porque é isso aqui, pessoal, olha isso, mano, olha isso, é quase que um mar, de vermelho, se eu for andando, vai ser literalmente, um mar de vermelho, tipo, um mar, um mar vermelho, só vermelho, só vermelho, só inimigo, olha, olha isso, olha a quantia, olha o tamanho desta base, olha só o tamanho disto, olha só o tamanho disto, e já veio outra, logo uma atrás da outra, enfim, tipo, é uma atrás da outra, aqui no caso, os baitas estão 0.0, de evolução, então, eles são muito easy, acho que nem existem melhor coisas assim, para defender, as bases deles, e não, na verdade, nem existem sim, mas são todos nível 1, é, 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 olha isso, pessoal, olha isso, é pá, estava a pensar aí, pessoal, deixem embaixo nos comentários, se vocês querem, que eu continue, aquela série do, com o Bobbers, Modern Jawsore, ou que eu faça uma no Vanilla, neste modo, de trilhões de baitas, enfim, mas enfim, pessoal, eu vou esse resto de vídeo, para quê? Não se esqueçam de deixar o like, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, enfim, eu já disse isso, mas é isso, pessoal, valeu e, falou!